Os trens de alta velocidade da Trenitalia têm públicos distintos. As viagens de negócios dos executivos das empresas italianas e estrangeiras em suas viagens para reuniões, inspeções ou visitas técnicas. E as viagens pessoais de lazer, saúde e visita a familiares da população adulta ao longo de todo o ano e das viagens de turismo dos adolescentes, crianças e seus pais durante os períodos de férias escolares. O acesso à estação ferroviária é realizado por táxis, veículos das empresas, veículos próprios e ônibus, dependendo do tipo de público. O painel de horários indica claramente os destinos, hora e plataforma e os próximos trens que partirão da estação, condição que permite aos usuários chegar para o embarque com apenas 15 minutos de antecedência, uma vez que a validação do bilhete é realizada pelo próprio passageiro, assim como o embarque de suas bagagens. Posteriormente, ocorrerá a conferência do bilhete a bordo do trem pelos inspetores da companhia ferroviária. O acesso à plataforma de embarque é realizado facilmente. Na plataforma, o passageiro encontrará indicações da posição das primeiras e segundas classes, assim como a localização do seu vagão, condição que permitirá que o mesmo aguarde e faça o embarque rapidamente, condição exigida para estações intermediárias, nas quais a permanência do trem na estação é curta, algo em torno de 2 a 3 minutos. Ao entrar no vagão, o passageiro depositará suas bagagens nos lugares indicados, normalmente nas extremidades junto às portas, e em seguida procurará a posição da sua poltrona. Internamente, encontrará também as indicações das toaletes e do vagão-restaurante. Uma vez instalados em suas poltronas, os passageiros aguardam a partida do trem, que ocorre invariavelmente no horário exato, pato que lhes dará confiança e a certeza de que estão viajando num sistema de transporte pontual, confiável e seguro. Esta reportagem foi realizada com o apoio da L.C. Costa Prémoldados.